E eu sigo em frente e hoje nada vai me abalar Sem olhar pra trás eu vou na fé e não Vi que tudo a meu redor ia desmoronar Como sonho eu acordei em outro lugar E eu senti que a estrela brilhou e nada faz parar Seis horas da manhã o sol me toca Com a paz que renova tudo em minha volta O sol a noite deu com a lua refletindo No vidro tudo a luz que segue o meu caminho Já tá tudo pronto pra tripe decolar E na bagagem traz sorte pra somar Pela sensação de libertário conduzido Limita seu putor e libera seu libido E o jogo virou E a casa caiu Causando óbvio por hora e nada faz parar E o jogo virou A mente saiu A mente saiu Eu vou voar O mundo gira e bota sobretudo no lugar Sem me arrepender vou continuar Manter o equilíbrio está na brisa levita Com minha bela na paz de Deus E o que sobe pra mente faz do meu caminho seu Tá tudo pronto com os pés da areia E o brilho da cidade senteia Segue a vida reverenciando o som do mar Vou na certeza que o sol vai me guiar E o jogo virou E a casa caiu Esmolpores mais do bem É bem mais Causando óbvio por hora e nada faz parar E o jogo virou Oh 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 A mente saiu Eu vou voar O mundo gira e bota sempre tudo no lugar Segue no horário de paz Que a noite eu entro sério que me é bom Queimando a Babilônia de galas eu faço só No morro da praia eu sei me aventurar Ficou me quedo mas é bem quando esplanar Que ela é toda imoral De olhar já passo mal Enquanto foi perfeita a sintonia se o real Deus anda lá, vescola, faz história Estilo, rende do abdão E o jogo virou Oh 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 E a casa caiu Causando óbvio por hora e nada faz parar E o jogo virou Oh 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 A mente saiu Eu vou voar O mundo gira e bota sempre tudo no lugar Oh 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri